Estreou ontem Megalópolis, que é o novo filme de um dos maiores diretores de todos os tempos, o Francis Ford Coppola, como ele pediu para ser chamado aqui no Brasil. Diretor de Poderoso Chefão, Apocalipse Now, A Conversação, Drácula de Bram Stoker. O cara tem um currículo realmente fantástico, mas ele não conseguiu um tostão dos estúdios para financiar o Megalópolis, ele teve que vender parte da vinícola dele para pagar 120 milhões de dólares para fazer esse filme que ele gestou durante mais de 40 anos. E que eu achei medonho, como eu botei na minha coluna em zero horas. Medonho? Medonho, eu achei medonho. Tem tempo para tu explicar esse medonho, tem um minuto para tu explicar o medonho. Ah, tem críticos do centro do país que estão apaixonados pelo filme, acho que ficaram encantados pela visita do Coppola aqui ao Brasil, né? Chamando de corajoso, genial e tudo mais. Eu não vi nada de genial, eu não vi nada de realmente inventivo. Eu achei um filme desconjuntado, talvez por isso dê para aguentar as duas horas, porque é uma montanha russa desconjuntada. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Assim, mas tem que ver, tá? Porque eu acho que as pessoas trazem suas próprias conclusões também. Nota? Ah, não pensei na nota. Zero. Zero não, zero não. Dois. Também não vamos exagerar. Eu dei um. Não, é que assim, eu dei um para o filme do Maníaco do Parque. Não posso dar menos de dois. Entendi, vamos manter a coerência na nota.